Pai, vai atrás do Daddy. Isso, entra no avião, cuidado com as pessoas. Não. Ela, você tá pronta pra viajar? Sim? O que você tá fazendo? Tá colocando os sapatos da boneca? Conta a concentração, deixa eu ver. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Fim do nosso primeiro dia em Andorra. Fiz vários vídeos hoje, mas esqueci de falar dos vídeos. Finalmente conseguimos chegar. Esse aqui é o nosso hotel, é um dos salões do hotel. A gente tá no complexo do Sports Hotel em Sodeu. São três hotéis. A gente não tá exatamente nesse aqui não, tá no outro. Depois eu mostro mais. Conseguimos chegar, a estrada tava ótima. Aqui em cima tem bastante neve, mas não pegamos aquela mesma nevasca na estrada. E aqui é a Isabela e o Erna. Isabela, você brincou bastante hoje? Você brincou bastante hoje, Bela? Sim? Ela tá cansada já. A gente vai sair do hotel pra ir jantar agora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí 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 Agora, nós estamos aqui em cima, no alto de uma das estações de esqui de Soul Deu, viemos aqui pra almoçar, a gente não tá esquiando dessa vez, viemos só pra almoçar e curtir a vista. Então, Laron foi lá dentro pegar a nossa comida e eu e a Isabela estamos aqui curtindo o sol, né, Bela? É? Almoçamos aqui em cima, acho que tá num lugar que se chama Spiolets, não sei se é assim se pronuncia aqui em Andorra. Eles falam, a língua oficial é o catalão. A gente tá aqui em cima na estação de esqui, mas hoje, quer dizer, dessa vez nessa viagem a gente decidiu não esquiar porque a gente não sabia como é que ia estar o tempo. A previsão, ao contrário da viagem pra Andorra no ano passado, a previsão é de calor, tá fazendo uma média de 12, 15 graus durante o dia. Então, a neve tá bem ruim e escorregadia. Então, a gente não se planejou pra esquiar, apesar de que aqui tem uma infraestrutura muito boa pra famílias que querem esquiar com criança pequena. Então, eu vou falar sobre isso depois com mais calma no blog. E aí 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 Estamos chegando ao fim da viagem pra Andorra. Resolveram que a gente não tava esquiando mesmo e a neve tava ruim lá em cima. Ai, nossa, tô na sombra. A gente resolveu encurtar a viagem um dia. Em vez de passar um dia só em Barcelona na volta, vamos passar dois dias. Vamos passar o fim de semana lá. Então, agora é sábado de manhã. Estamos quase chegando em Barcelona. A estrada é ótima. E vamos ter mais ou menos um dia e meio pra curtir a cidade lá. Então, o vlog vai ser das dois juntos. Metade Andorra, metade Barcelona. Então, agora começa a parte de Barcelona. É muito legal. Oi, o. Oi, já soubella dormiu. Ó. É muito legal.